Dezembro de 2010, nós, artistas cidadãos, queremos garantir os nossos direitos de cessar a morte na rua. Acreditamos que a arte não é comercial, no entanto, a Prefeitura de São Paulo se instituiu a um acordo junto com a presença de Mará para valer na rua como cidadão que pratica o comércio do mundo ilegal, sem fazer distinção, os artistas que a gente a sua acabou, que estão sendo enquadrados na mesma categoria dos ambulantes ilegais. A arte não precisa de aplausos. A arte não precisa de aplausos. A arte não precisa de aplausos. Ao receber orações, ela dá para a citação, embora venha com o bem, é uma multidãoção para as partes do artista do povo. Uma vez a atuação, é uma multidãoção para a citação, ele foi crescido de oração. O dignidade do povo é uma multidãoção para a citação, para continuar a trazer seus livros à citação do povo. O dignidade do povo, tirar esse direito de ser dado pela Constituição Federal, é responsável, é uma multidãoção para a citação do Estado e também para todos os cidadãos paulistanos. Que as mudanças sociais sejam uma melhoria para todos, não um retrocesso, unidos pelo bem comum, artistas de São Paulo. A Citação Federal, é uma multidãoção para a citação do povo. A Citação Federal, é uma multidãoção para a citação do povo. A Citação Federal, é uma multidãoção para a citação do povo.